MÚSICA 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 Essa pessoa é a igreja Freirhof E... Ela é muito interessante Porque como vocês vão ver Estava explicando para a Camila Ela... É muito antiga, é muito, muito antiga Pessoal, essa igreja é bem interessante que é o seguinte Essa parte cilíndrica que vocês estão vendo É uma parte intermediária Lá atrás, eu vou mostrar para vocês Numa ruinha que passa Atrás da igreja É a parte mais antiga Essa é a parte mais ou menos antiga E essa torre vermelha Bem estranha Bem estranha Ela é uma parte mais nova Mas estamos falando de centenas de anos atrás Tá bom? É o seguinte, como vocês podem ver lá em cima Dessas duas torres primeiras São cruz E significa que essa foi a igreja católica construída Só que naquela época dos impérios A Holanda foi tomada Falando assim, antes Na época medieval, tá? A Holanda foi tomada por alguns povos E iniciou-se o não cristianismo Então a igreja protestante Então por isso que você vê, por exemplo Agora não dá para ver por causa do vento Parece uma cruz, mas não é, tá? Lá em cima Dessa torre Não dá para ver que ele está virado de lado Mas é um galo E o galo é o símbolo da igreja protestante Enquanto que a cruz é o da igreja católica Então o legal dessa igreja É que dentro você vai andando Você vê pinturas católicas e protestantes Imagens e não imagens Muita coisa misturada, entendeu? Isso é muito bacana Vou mostrar para vocês Ele vai mostrar para vocês Nessa praça temos vários memoriais Um deles são esse daqui, ó Setembro de 1944 Libertação de Maastricht Significa É um símbolo para lembrar A libertação contra os nazistas Quando Porque estamos na borda com a Alemanha Então foi quando eles conseguiram Tomar a Alemanha de volta Dos nazistas E tem vários tipos de memoriais E coisas É bem bacana É uma cidade bem histórica Vale a pena conhecer, viu? Os bonequinhos de carnaval Que estranho Mas Tradicional, né? Mas é estranho Olha que linda essa praça, gente Sabe, tipo Isso parece Da hora, né? Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E essa é a parte bem mais antiga, pessoal. É bem diferente, gente. É bem diferente. Uma da outra. Dá pra perceber. Nitidamente. Sim. Dá pra escutar o órgão lá dentro? Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas tá meio alto. É bem antigo. Nossa, você vai colocar o... Uma gradinha. Uma gradinha. Sim. Pra proteger. Aham. Santinho. Exatamente. Vocês conseguem perceber também, pessoal. Essa aqui é a parte mais velha, mais antiga também. Os detalhes, não muito detalhe. E aqui é uma parte nova já. Olha a diferença. Olha o contraste de arquitetura que temos aqui. Então fica bem nítido essa expansão. É bem antigo mesmo. Muito bacana. Gente, essa aqui é uma fonte que fica aqui na frente da entrada da igreja. Tem 200 anos. E essa é a entrada da igreja. A parte mais antiga. O sol saiu que lindo. Bonito, né, gente? Mas meio estranho. Na verdade. Ó, começou de novo. Mas de um jeito diferente. Gente, vamos entrar agora pra ver como que é dentro. Essa é a parte mais antiga. Lembrando a vocês. Agora vocês estão escutando o órgão, né? E aí Legenda Adriana Zanotto